Galera, se você quer Gift Card em geral, com uma loja autorizada, com rapidez e confiança, conheça aí a Seven Card. E se você quer jogos de mídia digital originais, entrega rápido e com opções de parcelamento, conheça aí a R2A Games. Links na descrição. E aí galera, bem-vindos aí a mais um vídeo do canal, trazendo aí pra vocês mais jogos grátis para todas as plataformas, tanto no Playstation 4, Xbox One e PC também. Então fique ligado, tem muita coisa boa e tem muitos jogos grátis. E antes de eu mostrar aqui pra vocês todos esses jogos, deixa aquela força de sempre deixando seu like, se inscrever no canal, principalmente se você ainda não é inscrito. E não esquece, ative o sininho das notificações para você ficar por dentro de todas as novidades e receber o vídeo na hora, beleza? Então, bora lá pro vídeo. Começando aqui com o jogo no PC que já está liberado pra você baixar pela Epic Games, que o nome do jogo é PINI. E PINI, como vocês podem ver, a gameplay de fundo e mostrando algumas informações aqui pra vocês, que ele é um jogo de ação e aventura em mundo aberto, que se passa em um ambiente simulado no qual os humanos nunca chegaram ao topo da cadeia alimentar. Lute com ou contra diversas espécies enquanto trilha o caminho para um novo lar, para sua tribo humana. Então parece um joguinho bem legal, como vocês podem ver a gameplay de fundo, principalmente grátis, né? Claro que você não vai perder essa oportunidade. Já vou resgatar aqui também, obter. Carregando. Foi liberado agorinha, galera. Se você não estiver em casa, estiver na rua, pode resgatar aí diretamente o celular, através da conta aí da Epic Games. Então, baixe que está de graça. Foi liberado agorinha mesmo aí pela Epic Games. Joguinho bem legal aí no PC. Agora indo para os jogos do Xbox, que foi liberado hoje. Se você tem a Game Pass, aproveite aí não só no Xbox, nos consoles aí do Xbox, mas também no PC. Aproveite para você baixar agora, que foi liberado aí o FIFA 21, o Steep, o Dragon Quest 2 já tinha sido liberado dia 4. E o outro aqui é o Outlast 2. Então, 4 jogos liberados hoje. Pode resgatar agora aí, tanto no Xbox e também no PC, se você tem a Game Pass. Então, jogos espetaculares. Então, se você conhece alguns jogos aqui, sabe do que eu estou falando. Primeiro aqui, Outlast 2, que foi liberado hoje aqui. Um jogo de terror bem cabuloso. Se você tem um coração forte, gosta de jogos de terror, gosta de sentir medo, está aqui Outlast 2. Steep, um jogo bem maneiro também, esporte de neve, bem interessante. FIFA 21, que todo mundo estava esperando que fosse lançado de graça em algum serviço. Então, ele foi lançado de graça aqui no serviço da Game Pass. Podia lançar de graça também na PSN. Quem sabe, né? Lança de graça aí também na PSN. Então, vamos aguardar também para que lance também no PlayStation. Então, disponível aqui. FIFA 21, tanto no console e tanto no PC. Dragon Cast 2, um joguinho aí de RPG, se você gosta de RPG, foi disponibilizado dia 4. Está disponível aí, tanto no console também e tanto no PC. E os outros jogos vão ser liberados dia 13, 13 desse mês. Um deles aqui, o Just Cause 4, Passion Out, Red Dead Online, qual mais que eu não falei. O Final Fantasy X12 e o Rematch. Então, os outros jogos vão ser liberados dia 13. Os de hoje já foram liberados. Final Fantasy X, Outlast, Steep, FIFA 21 e o Dragon Cast, que já foi liberado aí dia 4. Então, totalizando, 4 jogos aí para você se divertir. 3 deles estão disponíveis tanto no console e tanto no PC. E um deles aqui é somente no xCloud e no console. E agora, indo para o PlayStation 4, temos um jogo novo aí que foi liberado para você jogar agora. Ele não precisa de plus, não precisa de assinatura e está grátis para todo mundo. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Vocês vêm aqui em gratuito. Está um pouco escondido aqui para você resgatar. Vocês vêm aqui, já está do jeito, porque eu já coloquei do jeito. Normalmente, vai ficar assim, jogo de A a Z. Então, vocês vêm aqui na filtragem aqui, coloquem mais novo. Então, vocês coloquem mais novo, vai aparecer esse jogo aqui que é o Mega Zumbi. Jogo completo, está aparecendo aqui jogo completo. Mas, na verdade, ele é apenas uma beta por enquanto. Ele tem mais ou menos 1 giga aí, 1 giga e pouco. Mas, ele vai ser liberado o jogo completo aí para todo mundo. Como vocês podem ver aqui, está completo. Mas, no momento, ele está apenas versão teste, beleza? E, como vocês podem ver, a gameplay aí de fundo parece um joguinho bem legal. É um Mega Zumbi e um jogo de tiro aí em terceira pessoa. E você não luta apenas contra os jogadores inimigos. Existem zumbis também, é pelo mapa e bem assustadores. E os zumbis irão atacar se os jogadores independentes for inimigos ou aliados. Você tem que lutar contra zumbis e inimigos. Então, baixe agora, jogo gratuito para você se divertir aí. Lembrando que é apenas, no momento, um teste. Mas, depois, ele vai ser liberado gratuitamente o jogo completo, ok? Então, é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje mostrando para vocês jogos grátis. Tanto no PlayStation 4, Xbox e também no PC para você aproveitar aí à vontade. Totalizando aí, 6 jogos no total. E comente aí embaixo o que você achou dos jogos. Vai jogar, vai baixar agora. Comente aí que sua opinião é muito importante. E fiquem com Deus, até o próximo vídeo e fui!